Fidelix no Beat Let's go Só quero a ti, esquece o resto Fica relaxada, só tô preto Every two é tipo all day trippin' Bits vão falar, eu tô sempre busy Chega só pra vibe, chega só o feeling Estar contigo não é problema, é tipo easy Versace all day Vai ficar bonita, baby, podes crer E não precisa Posta fotos comigo lá no Insta Mistura chocolate com esse preto cappuccino Vaz ficar molhada, baby, vai ficar comigo És minha guitarra, eu sou teu punk Não precisas falar muito, eu tô no Hassel Pitas vão falar, mas sabes que eu te faço Subir paredes, baby, you know that Eu não quero ir lá, só quero a ti Eu não quero ir lá, só quero a ti Me deixes e sou por ti amar Por isso de ti eu não me canso Eu quero que eu fique do meu lado Oh, baby, girl Eu não quero ir lá, só quero a ti Eu não quero ir lá, só quero a ti Me deixes e sou por ti amar Por isso de ti eu não me canso Eu quero que eu fico do meu lado Oh, baby, girl Não quero mais ninguém, baby, you know Brigamos sempre, mas tu sabes que eu sou louco Faço duas, faço três, se quiseres Fico em cima, fico embaixo, se preferes I gotcha, I gotcha, I gotcha, I'm my love It's your body, oh my God Quando quiseres, yeah, that's right Tipo Jamaica, you my guy Teus amigas estão na cola de um nigga Querem estar comigo, não fui, yeah Se quiseres, it's all right Vamos fazer, meu manager Oh, baby, I gotcha Wanna kiss you, I'll take you Wanna go, all right Wanna talk to you, I love you Eu não quero ir lá, só quero a ti Eu não quero ir lá, só quero a ti Me deixes e sou por ti amar Por isso de ti eu não me canso Eu quero que ficas do meu lado Oh, baby, girl Eu não quero ir lá, só quero a ti Eu não quero ir lá, só quero a ti Me deixes e sou por ti amar Por isso de ti eu não me canso Eu quero que ficas do meu lado Oh, baby, girl All right, all right All right, all right Eu não quero ir lá, só 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 quero ir lá, O que é isso?